Olha, essa questão do recrutamento é muito importante e muito interessante. Nós, como seres humanos, eu falei muito dos nossos instintos, temos algumas características, algumas tendências naturais. A gente quer quem é igual a gente, porque a gente andava em bandos, né, com as cavernas. O que era diferente podia matar a gente. Então, instintivamente, a gente tem isso. Então, um dos erros mais clássicos de recrutamento e seleção é contratar alguém que é parecido com você. Essa é a tua tendência. Mas você tem que contratar alguém diferente de você, porque ele vai te complementar e, principalmente, vai fazer o que é preciso para aquela área. É por isso que recrutamento e seleção é uma arte, é uma ciência. Você tem que realmente entender como fazer isso para não cair nas armadilhas mais comuns, como essa que você mencionou, que é contratar alguém que a gente gosta ou que é parecido com a gente. Às vezes, o melhor candidato é aquele que você fala que jamais sairia com essa pessoa para ir em um barzinho. Mas, para aquele trabalho, ele é a melhor pessoa. O meu primeiro livro, A Estratégia do Olho de Tigre, eu falo muito dessa questão da carreira. Porque eu conto da minha história como que um músico, eu era músico profissional, se torna um executivo de sucesso, chega a ser presidente de empresas. E aí, existe um ponto fundamental, que é a atitude que você encara as coisas. O meu primeiro trabalho nos Estados Unidos, quando eu estava mudando de carreira, foi colando etiqueta. Eu já era um músico reconhecido. Aquilo ali, obviamente, que não me pareceu algo fantástico, mas eu tive humildade suficiente para encarar aquilo como uma oportunidade para me inserir em um novo trabalho. Então, muitas vezes, o jovem acaba perdendo oportunidades porque ele acha que ele está acima daquilo. Então, uma dica talvez específica, faça tudo o que você for fazer da melhor maneira possível, mesmo que seja a tarefa mais simples, mais irrelevante. Aquilo pode te levar a muito mais oportunidades de sucesso. Música